Tem um gerente de um banco te procurando, ele vai autorizar a sua entrada no banco por uma entrada especial, é uma entrada, eles vão começar a te tratar bem no banco, isso mesmo, só porque, você quer saber porque, então não pula esse vídeo, preste atenção, tem um gerente de um grande banco que vai te procurar, por que ele está te procurando? Exatamente por dois motivos, primeiro motivo, você é o maior correntista desse banco e você não sabe, isso mesmo, você é o maior correntista desse banco e não sabe, segundo motivo, ele não quer perder você como correntista, porque se você sair daquela agência, mudar de conta, mudar de banco, você vai ferir as finanças daquele banco, fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo isso, esse vídeo motivacional está chegando até você, por quê? Porque eu sou Raiz Siqueira e eu tenho falado com pessoas que Deus tem marcado um encontro, entendo uma coisa, o Senhor do Universo, o Senhor Deus, Ele está me usando no Brasil e no mundo inteiro, para chegarem pessoas que serão as próximas pessoas a terem dinheiro como Abraão, Isaac e Jacó, isso mesmo, então não se espante, não tenha medo, você sempre quis, você sempre sonhou com uma vida de qualidade, afirme comigo, eu sempre sonhei com uma vida de qualidade, eu quero que você permaneça nesse vídeo e assista a motivação financeira para mudar tudo na sua vida, entenda uma coisa, tem um gerente de um grande banco, onde você tem conta que ele está te procurando, por que ele vai te procurar? Porque você vai ter que entrar no banco, eles vão começar a te tratar bem no banco, por quê? Você já sabe, já te falei, você vai entrar por uma área privativa, aonde só entram os grandes clientes daquele banco, e como você é o maior cliente, está em outro nível, em outro patamar, nada de orgulho, nada de avareza, de apegação a bens materiais, não, exatamente por isso que você é uma pessoa milionária, por quê? Porque você não é apegado, não é apegada, entenda uma coisa, tem um vento de Deus fluindo para a tua vida financeira, é por isso que esse vídeo está chegando até você, é muito importante, porém, você entrar para o caminho bíblico para a prosperidade, o que é o caminho bíblico para a prosperidade? O caminho bíblico para a prosperidade, é o maior de todos os cursos revolucionários, cristãos, financeiros, de todos os tempos, porque nesse curso, o desbloqueio da abundância e da fartura, vai acontecer na tua vida, talvez você olhe para mim e dize agora, aí se queira eu posso conhecer esse curso? Pode, como que você conhece? Você vai ir até o link abençoado, você vai clicar e vai entrar, e vai tomar posse do curso, você não só vai entrar lá, você vai conhecer, você tem o direito de conhecer tudo, tudo sobre o curso, depois você vai tomar posse, depois você vai adquirir, mesmo porque hoje está praticamente de graça, você não vai jogar fora a oportunidade de um conhecimento tão amplo, ok? Eu te encontro lá, preste atenção, não pule o vídeo, você é o maior correntista de um banco, por isso o interesse de toda a equipe do gerente em você, porque eles são pessoas que precisam dos seus milhões, você é uma pessoa milionária, você é uma pessoa de grandes posses, essa frequência, essa motivação que está chegando até você, ela é chamada de desbloqueio financeiro, você está em uma realidade, por causa da sua mentalidade, esse vídeo está chegando até você, para mudar essa mentalidade, para fim de que tire você de uma realidade financeira, que você está vivendo, que você não está provando, agora como que Deus vai trabalhar na sua vida, se você for bloqueado por crenças limitantes, o que que é crenças limitantes, posso falar o que que é crenças limitantes, foi aquilo que foi implantado em você, desde que você era criança, por exemplo, olha o quanto as pessoas falam, é difícil ganhar dinheiro, é difícil ser rico, é difícil ter dinheiro, claro, entenda uma coisa, se você fica repetindo que é difícil, por que que vai ser fácil? para você não vai, mas para quem acreditar que é fácil, é fácil, tudo que foi ensinado é o contrário, é muito fácil ganhar dinheiro, Jesus provou isso, quando ele disse para Pedro, para Pedro, Pedro, vai lá, pega aquele peixe, e dentro do peixe tinha o que? Dinheiro, para pagar o que? Os impostos, então entenda uma coisa, é muito fácil, na visão de Cristo, e na mentalidade de Cristo, na mente de Cristo, então você e eu fomos criados, com ensinos, crenças limitantes, e até, infelizmente, tem até pessoas que pregam a palavra de Deus, mas não, não ensinam a tirar os bloqueios, e os bloqueios, são, muitas das vezes, alimentados, até por alguns, infelizmente, então você tem que entender o seguinte, tem que se libertar dos bloqueios, se você escolheu acordar, despertar para a vida financeira, então você tem que entrar no ritmo, na frequência, não adianta ficar de mimimi, não adianta você ficar, eu quero mais, eu quero mais, Deus não trabalha com o mais, eu quero mais, eu quero com desculpa, não, Deus trabalha se você abriu a mente, você quer abrir a mente para Deus, você quer verdadeiramente prosperar, então você tem que se encaixar no ritmo, qual o ritmo? Tem uma frequência, entenda uma coisa, quando nós estamos falando de futebol, é futebol, estamos falando de dinheiro, é dinheiro, não adianta você querer vencer na vida financeira, se você tem dificuldades de bloqueios mentais, de crenças ilimitantes, de cindos que foram implantados em você, até por familiares, por pessoas que antecederam você, então entenda uma coisa, há uma frequência, há um vento de prosperidade, que Deus está soprando na tua vida, por isso que esses vídeos estão chegando até você, você não pode dispensá-los, você não pode ser nesse vídeo sem comentar, sem curtir, sem participar, sem compartilhar, você tem que se envolver nessa frequência, porque eu me dei a Deus, para que Ele me usasse para te prosperar, eu abri mão de tudo, para Deus me usar, veja que é muito fácil, falar de outros temas da Bíblia, do Evangelho, mas quando se fala de finanças, você sabe que não é fácil, e eu me dei a Deus, eu falei assim, eu me usa, eu sou salvo, Jesus em primeiro lugar, me usa, para prosperar, os teus filhos e filhas, então não tenha medo, eu sou servo de Deus, que estou sendo usado por Deus, para desbloquear as tuas finanças, para mudar a tua realidade, então vou postar muitos vídeos aqui, muitos falando de dinheiro, falando de prosperidade, eu sei que uma pessoa ou outra vem nos comentários criticar, mas é muito importante o respeito, o respeito, e é muito importante também você, criticar o que você compreende, a raiz, qual é a raiz desses vídeos, Deus me levantou, para prosperar você, para mudar a tua situação, a tua mentalidade, desbloquear, e eu sei que você ama a Deus, se você ama a Deus, não tem que se preocupar, porque quando se ama a Deus, tudo que você buscar, é inferior a isso, o amor a Deus é o maior dom que tem, então você tem que prosperar, você tem que conquistar, você não veio para esse mundo, para passar a vida inteira humilhado, vivendo com pouco dinheiro, vivendo uma vida de escassez, não, de modo algum, por isso que eu faço aqui a obra de Deus, na internet, e também no whatsapp, eu faço a obra de Deus, então você tem que estar preparado, para receber a prosperidade e a fartura, eu quero que você coloque agora nos comentários, sabe que você chegou até aqui, coloca nos comentários, eu estou preparado, para receber muita fartura, muita prosperidade, lá no banco vão te tratar diferente, você vai entrar para um lugar diferenciado, e o gerente vai te atender, porque a maior conta do banco é a sua, Deus abençoe.